Ana Paula Justus compartilha com a gente mais momentos e ela mostra pra gente uma máscara muito especial que ela faz. Então acompanhe tudo aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, quem tá pronto pra Luiz Vitor? Olha ela! Toda se cuidando já! Pronto, é uma palavra meio forte, né? Gente, só assim tá, a gente acordou 5 e meia da manhã. Se disser, não filme tão perto, vai mais longe, não tô de perto. Aqui tá ótimo, Ana Paula? É pra mostrar que você se cuida, que você cuida da pele. Ótimo, tá uma palavra forte. É o único jeito de salvar a minha pele de um trabalho pra um evento que eu tenho hoje. É a máscara. Salva. Não, sério, mas o que você tá fazendo? Que eu fiquei curiosa agora. Não, é uma minhas máscaras, que você sabe que eu amo. Vai lá pegar uma pra você fazer também. Você tá doendo, tá precisando. Eu fiquei no sol também. Não, é uma máscara de laranja. Essa daqui, ela vem assim, aí eu coloco, deixo tipo 20 minutos. E ela, juro, parece que eu dormi umas 2, 3 horas, assim. O rosto dá um up, porque tava cara de cansada. E ela hidrata e revitaliza essa daqui. Eu tenho várias, tem o de kiwi, tem o de coco, daí cada uma faz alguma coisa. Olha, eu vou pegar. Pega de, pra você, pega de coco que hidrata. Ó, vou pegar essa daqui que eu tô usando, ó. Ela vem exatamente aqui nesse pacotinho, você abre e ela fica como tá no meu rosto. Essa é a de laranja que eu estou usando. Vou pegar pra você, que é hidratante ou iluminadora, Fran? O que você acha que eu preciso? Hidratante, porque a gente pegou o sol. Essa de coco tem um cheirinho tão bom, tão bom. Vai lá, pode pôr. Olha que legal, como ela vem. Ela vem pronta. Nossa, o cheiro. É muito bom, né? Parece que é uma sobremesa de coco. A Vi que não pode ver isso aqui, tá? Aí, do jeito que ela vem, você coloca no rosto, já deixa. Então, assim, antes de maquiar, coloca. Enquanto tá se arrumando, se preparando, é muito prático. Ó, peraí. Assim, ó. Ó, certinho. O cheiro de coco é chocante real, tá? O cheiro de coco é chocante. Nossa, você ficou muito até de máscara. Falar pra você que você é bonita. O que você tá querendo de mim? Você tá querendo alguma coisa? Não é bom o cheiro? Gente. Você vai ver a pele depois. Nossa, maravilhoso. Ó, agora a gente vai começar a make. Eu tiro. Não precisa enxaguar, tá? E ela fica como se fosse, assim, um serum no rosto. Então, você deixa secar e não precisa enxaguar. Não precisa enxaguar.